A Associação Esportiva Erechinense de Futsal, a AEF, estregou na Série Ouro de Futsal Gaúcho com uma derrota de 4 a 0 diante do Parobé. A partida ocorreu no Ginásio São Pedro, em Erechim, que ficou lotado de torcedores que incentivaram a nova equipe de futsal profissional da capital da amizade. A AEF vai representar Erechim na Série Ouro de Futsal, competição organizada pela Federação Gaúcha do Esporte. Já o Atlântico irá participar da Liga Gaúcha de Futsal, por isso não participa dessa disputa. A AEF volta a jogar agora no dia 4 de maio contra o Figueira, na cidade de Tupanciretã.